Se o filho gosta de matemática, se a resposta for sim, já é o primeiro passo para ele participar da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se a resposta for não, ele também pode participar, porque o objetivo da Olimpíada é descobrir novos talentos na área e aumentar o gosto dos alunos por essa matéria, que muitos ainda consideram um bicho papão. Nem todo aluno tem prazer em solucionar um problema e desvendar os segredos dos números. Para estimular o gosto pela matemática e descobrir novos talentos de estudantes nessa área, foi criada a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que já está na oitava edição. Com 16 anos e aluno do segundo ano do ensino médio, Gabriel foi medalha de prata na competição em 2011. Como prêmio, recebeu uma bolsa de estudos no valor de R$ 100,00 mensais e participa de um programa de iniciação científica júnior. É um curso onde você tem aulas no departamento de matemática da UNB, no caso, mas acho que no Brasil seriam em algumas universidades, as capitais, assim. E nisso, uma vez por mês, você tem uma aula presencial, faz algumas atividades, aprende matérias específicas, que já tem um cronograma. Além disso, você tem um ambiente virtual, que é um fórum da própria BMEP, onde são discutidos os mais variados tipos de tarefas, deveres, assim, questões matemáticas. Agora, Gabriel se prepara para passar no curso de Engenharia Aeronáutica. Eu sempre falo até para os meus amigos, assim, que conhecimento a gente nunca perde. Então, acho que você sempre vai arrumar uma utilidade, sempre vai estar te ajudando a fazer algo, principalmente matemática, que é raciocínio. Podem participar da Olimpíada de Matemática alunos de escolas públicas, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 30 de março e devem ser feitas pelas escolas. E neste ano, aumentou o número de medalhas. Vão ser 4.500 premiados. No ano passado, foram 3.200. As provas são aplicadas em duas fases. A primeira objetiva é no dia 5 de junho, a segunda discursiva em 15 de setembro. No ano passado, mais de 40 mil escolas participaram da Olimpíada. Foram mais de 18 milhões de alunos inscritos. A competição é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e promovida pelos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. A Olimpíada de Matemática não deve ser vista unicamente como uma competição de alunos pelo melhor desempenho, mas sim como uma mobilização da escola, da cidade, no sentido de, através da matemática, que é uma ciência fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, tenhamos uma melhora na qualidade da educação básica brasileira, que todos nós sabemos que ainda tem índices de desempenho bastante precários. O regulamento completo, com todos os requisitos para participação na Olimpíada Brasileira de Matemática, está disponível na internet.